Hoje o vídeo vai ser meio diferente Tô aqui na casa do Rodrigo Daudes Vim buscar uns cabinhos Híbridos Minha mãe Minha mulher tava em cima lá no carro E resolvi filmar Aqui a parte de baixo, que bonito que é aqui Eu moro lá pra cima Aqui já bem Afastado da cidade Que bonito Não custa nada filmar É bonito Tô esperando ele trazer ali Ali na frente os cabos que eu pedi Enquanto ele tá pegando lá, tô vindo aqui embaixo De a pé, filmar Algumas coisinhas Ai rapaz, que bonito Tô com vontade de morar aqui pra baixo Tá doido Montar a cutelaria com essa visão aqui É coisa de outro mundo Esse barulho aqui da Eletricidade E já daqui a pouco, que eu vou subir ali e vou mostrar os cabinhos Que eu vou pegar Olha que bonito Tardezinha Vamos ver que hora que é agora Deixa eu ver aqui Agora é 6h48 da tarde O sol tá lá na frente Que bonito Aqui é só uma parte de Maringá Essa parte de cá Finalzinho É isso Acho que lá na frente é o rio Perapó É um lugar bacana de se morar Que falta, que dinheiro não faz, né? Se é só grana, vamos comprar um espaço pra cá Meu Deus do céu Que bonito demais Aqui é uma plantaçãozinha de soja A mandina chega lá ainda Que bacana Tô deslumbado com a beleza que é aqui É que na câmera não dá pra pegar todos os detalhes certinho, sabe? Vou dar um zoom aqui Ele não pega todos os detalhes certinho Mas dá pra ver longe Acho que lá na frente é a pedreira As nuvens, como é que tá bonito Aqueles cabinhos que eu coloco na faca Aqueles coloridos Eu pego tudo aqui com ele Ele mora na mesma cidade que eu aqui Aí fica mais fácil Pego o carro e volto Ixi, ele lá me esperando Vou dar uma pausa aqui Vou subir lá Quando chegar lá Mostra os cabos Só o outro Aí os cabos aí, ó Ele escolheu esses cinco Mas ele foi buscar alguns lá Pra mim Fiquei conversando com ele O tempo foi passando Eu tava lá embaixo naquela ervinha agora de pouco Já começou a escurecer E era pra ter filmado Os outros que eu tava mostrando ali Aí fiquei conversando Escolhendo, né? E o tempo passou E agora eu tô esperando ele buscar mais pra mim Olhar Né? Mas é bacana os cabinhos, ó Só o luxo Ainda ele vai cortar É porque aqui é em blocos, né? E eu uso mais talas Acho que eu vou pôr aqui na grama Pera aí Eu tô Minha mãe tá ali, ó Só que eu Eu tenho vergonha de filmar perto Vou colocar aqui na graminha Pra mostrar Tá? Minha mulher ali Eu tenho vergonha de conversar Mas tá bom Olha que bonito É que não dá pra ver direito Tá meio escuro Esse Esse aqui eu já escolhi Que eu Eu adquiri dele Esse azul aqui, ó Fica bem bonito também Hoje eu vou gastar uma graninha aqui com ele, hein? Mas compensa Esse aqui Azul mesclado Esse aqui é bonito, hein? Ele traz um alquinho ali Passa um água, né? Passa aqui A cor destaca bem pra caramba E esse azul aqui, ó Diferente também Agora eu vou escolher mais uns 5 ou mais ali Com ele E é só o luxo Deixa eu pegar aqui meus blocos E é isso Aqui visão Top Ah, eu vou dar uma pausa aqui no celular E assim que Deixa eu pegar aqui E assim que ele Voltar e Trazer o resto Mostra aqui no vídeo Tamo junto Eu não tô filmando ali Tá meio ruim o vídeo Filmando aqui no meio da cidade Aqui é uma cidade de pedra Né? E ele mora ali, ó Naquele portãozinho Da rede lá na chácara Lá no fundo Aí eu não tô mostrando Assim que eu fico meio com vergonha Ficar perto dos outros Mas é isso É nóis